Bom, embora nós já tenhamos começado a ver o que é um resistor, nós não sabemos exatamente como ele funciona dentro de um circuito real. Nós sabemos que ele se opõe à passagem da corrente elétrica e que a unidade SI dele é ohm. Mas, na verdade, o que ele faz? Um resistor, ele, num circuito, consome energia elétrica e produz calor. O nome desse efeito é efeito Joule. Ele é facilmente observado na nossa vida real. Vamos supor que nós tenhamos uma lâmpada, aquelas lâmpadas amarelinhas, que são as lâmpadas incandescentes. Dentro dessas lâmpadas incandescentes, nós temos um fio aqui. Esse fio é do material tungstênio e ele serve como resistor nessa lâmpada. Ao passar a corrente elétrica por aqui, ou seja, quando nós ligamos a lâmpada, após algum tempo, se nós tocarmos na parte externa da lâmpada, nós vamos perceber que ela está quente. Esse é o efeito Joule. Nós podemos observar também quando nós colocamos o nosso celular para carregar. Quando você coloca o seu celular para carregar, tem um aparelhinho aqui que liga na tomada, o fio que liga no seu celular. Depois de um tempo, quando nós vamos desligar o carregador da tomada, nós observamos que aqui se encontra quente. É a mesma coisa. Aqui dentro há resistências. Com a passagem da corrente elétrica, esses resistores produzem calor, esquentando o carregador de baterias. Como tudo na física que nós estudamos no ensino médio, existe uma situação ideal, que é a que nós trabalhamos. No caso dos resistores, nós temos os chamados resistores ômicos. Os resistores ômicos são aqueles que obedecem à primeira lei de Ohm, que é a lei que é dividida pela corrente, é igual a uma constante, que é a resistência. No entanto, se nós aumentarmos demais a DDP ou aumentarmos demais a corrente elétrica, essa primeira lei de Ohm passa a não ser válida. Então, o resistor deste de ser ômico não vai ser o resistor que nós vamos trabalhar nas nossas aulas. Se nós tivermos um gráfico da tensão pela corrente, nós vamos observar que ele parte do zero, ele cresce como uma reta e, a partir de um determinado momento, ele deixa de ser uma reta. Vamos prolongar aqui a reta, como seria. Ele passa a fazer uma curva. Nesse momento em que ele deixa de ser uma reta e passa a fazer uma curva, ele deixa de ser ômico e passa a ser um resistor não ômico. Nesse pedaço em que ele obedece a primeira lei, ele é um resistor ômico, nós podemos calcular a resistência pela tangente deste ângulo, que é o coeficiente angular desta reta. Ou seja, a resistência tangente de α ou coeficiente angular desta reta vale V dividido pela corrente. Nós também podemos comparar o valor da resistência se nós observarmos um gráfico de tensão por corrente elétrica. Suponha esses três resistores ômicos nesse gráfico. Se nós observarmos quanto maior o ângulo, ou seja, maior vai ser a tangente do ângulo, então maior vai ser a resistência dos elementos. Aqui nós temos, por exemplo, o R1 poderia ser carvão, o R2 poderia ser ferro e o R3 poderia ser ouro. O ouro é um material que permite muito bem a passagem da corrente elétrica e o carvão é um que não permite tão bem essa passagem. O ferro é intermediário entre esses dois. No nosso exemplo, nós vamos tentar identificar até onde esse resistor é ômico. Nós temos aqui valores de tensão e valores de corrente. Nós vamos fazer o seguinte. Nós podemos tentar desenhar um gráfico e observar até onde é reta, até onde não é. Ou nós podemos tentar ver a variação da DDP, a variação da corrente, ver se as variações são as mesmas, para ver se a tangente do ângulo, se o coeficiente angular da reta se mantém. Vamos fazer, primeiro, desenhando um gráfico. Vamos tentar desenhar o gráfico aqui. Vamos desenhar o eixo Y, que vai ser a DDP, e o eixo X, onde nós vamos colocar a corrente. Vamos ligar os pontos aqui. Por enquanto, parece que está formando uma reta. Ainda parece que está formando uma reta. Agora parece que deixou de formar uma reta. Vamos tentar ligar esses pontos aqui. Parece que até aqui o resistor é ômico. E a partir daqui, ele é não ômico. E nós poderíamos ter visto isso de outra forma. Aqui, há sempre variações de 5. E aqui, há uma variação de 1,5. Aqui também. Aqui também. Mas aqui, houve uma variação de apenas 1,5. Embora aqui tenha continuado uma variação de 5 volts. Portanto, até aqui, o resistor é ômico. Então, a partir de 30 volts, o resistor é não ômico. Bom, pessoal, por hoje é só. Nós vimos hoje os conceitos de resistência, como trabalhar com as resistências dentro de um circuito. Nas próximas aulas, nós vamos ver como nós podemos associar resistores para transformar circuitos nos circuitos mais adequados para o nosso uso. Então, até a próxima.